Deixa eu falar sobre manejos biológicos. Vou chamar aqui o Foco no Agro com o Frederico Olive, que ele esteve num dia de campo da GVBio Agrobiológica. Vejam como foi. Olá, amigos. Eu sou o Frederico Olive, foco agromarketing com agricultura sustentável, participando do Showtech, uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, realizada aqui em Maracajú, interior do Mato Grosso do Sul. Estamos no stand da GVBio Agrobiológica, empresas que estão trazendo mais conhecimento e ferramentas para manejo agrícola com insumos biológicos. Aqui ao meu lado, Bruno Arroyo, que é gerente nacional de desenvolvimento de mercados da Agrobiológica. Como é que você está analisando esse mercado e a aceitação do produtor com essas ferramentas? Hoje nós visualizamos o mercado com um alto potencial de uso dos bioinsumos como um todo. E nós, a Agrobiológica, trazemos hoje para o produtor a possibilidade dele trabalhar com ambas as ferramentas, pensando em micro-organismos. Quais? O produto formulado industrial, mas também o on-farm, que é uma grande possibilidade de crescente de utilização, onde o produtor tem a maleabilidade de ter o produto sendo multiplicado na propriedade dele. O mais importante no on-farm, os produtores não têm dúvida do manejo, do resultado do manejo biológico on-farm. Mas qual que é o grande ponto aí de diferença nisso daí? É o controle de qualidade. Muito se fala, às vezes, em contaminações e que, às vezes, você não produz aquilo que você queria produzir. E com essa assistência que a GVBio vem dando a todos os nossos clientes, a gente faz o controle de qualidade desses produtos. Tanto dos produtos usados para inócuos, os produtos comerciais que chegam na GVBio, são feitos todo o controle de qualidade, bem como aquilo que você multiplicou na fazenda. Você vai lá, vai ao consultor, coleta a análise, traz para o laboratório e isso é que dá segurança e que entrega resultado na ponta da qual os produtores que você visitou ficam satisfeitos. Nós queremos entregar uma experiência para o produtor completa, onde ele tem a qualidade envolvida. Então, nós temos todo um processo de assistência junto ao nosso parceiro de pós-venda, onde justamente faz parte aqui, por exemplo, na parceria, o laboratório Biocenter, que nós fazemos o quê? Um gancho onde eles ficam responsáveis por receber essas análises desses multiplicados na fazenda e verificar qualidades. Na feira, a gente trouxe aqui uma biosala, uma biosala modelo, é algo que o pessoal tem muita dúvida. Como é que é o dia a dia da produção de micro-organismo? A gente trouxe um modelo de biosala. Pusemos trazer também como é que é feito o controle de qualidade, a parte laboratorial, a metodologia usada e toda a equipe aqui do nosso parceiro, que é a GVBio, que é um pessoal de nível técnico altíssimo, relevante, que é fundamental para o manejo biológico dar certo. O que o produtor mais zela é a sua fazenda, o seu solo. Então, quando ele faz o manejo biológico, ele valoriza isso. Então, o que o nosso dever de casa é como demonstrar isso para o consumidor. Consumidor, fique tranquilo, nós estamos fazendo o bem feito. Estamos zelando pelo seu alimento.